Daí uns dizem que pão engorda, daí outros dizem que pão não engorda. E aí, cafetas, pão engorda? Tira esse traseiro gordo atrás do PC. E aí, ex-gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Rapidinhas do Deixa de Ser Gordo. E hoje eu tô aqui pra responder de forma rápida e espero que esclarecedora a pergunta que todo gordo tem dúvida e quer saber quando tá fazendo a dieta. Pão engorda? O pão não engorda. O que engorda é você comer demais. Não interessa se é pão, não interessa se é macarrão, não interessa se é arroz, não interessa se é salada. Se bem que pra salada você vai ter que comer muito pra engordar, mas enfim. O que pesa nisso é a quantidade calórica desse tipo de alimento. Um pão grande tem cerca de 270 calorias. É bastante caloria pra esse tipo de alimento, tá? Porque tem pouco nutriente e uma taxa de carboidrato. Não é um alimento tão completo. Se for pra você comer, eu aconselho você comer um pão integral, que vai ter praticamente a mesma caloria, só que muito mais nutriente. Vai ser de muito mais valia pro teu corpo, por questão de fibras e nutrientes que o alimento integral tem. E aí o que acontece que massacram tanto o pão? Pô, vamos lá. Sua dieta tem cerca de 2 mil calorias por dia. Um pão, um pão grande, tem 270 calorias. Mas é claro que você não come só o pão. O que você faz? Coloca presunto, queijo, nutella, requeijão, maionese, sei lá, enche o pão. Se você acrescente mais 50 calorias de recheio pra esse pão, já passou pra mais de 300 calorias. Se uma dieta sua de 2 mil calorias por dia, onde você teria que comer intercalado essa quantidade de calorias, vamos supor que você comeu dois pães desses aí recheados no café da manhã. Você já bateu mais de 600 calorias. Mas peraí, o pão é cultural. Eu não como pão só no meu café da manhã. Eu também como durante a tarde, às vezes até no almoço, ou às vezes antes de dormir. Eu vou fazer um lanchinho, porque é mais fácil. Se você come dois pães desses pela manhã, mas dois pães desses no café da tarde, você já consumiu 1.100 calorias só de pão. É aí que você vai ter que colocar essas 800 calorias que faltam pra sua dieta aí de 2.000 calorias no resto das suas refeições do dia. Você faz isso? Você conta as calorias? A maioria não, por isso que tá gordo. Tem um hábito de comer o pão? Legal. O pão não vai te engordar se você fizer a contagem certa. Come um pão pela manhã, pode comer um pão no café da tarde, tenta pelo integral. Mas não esquece que encheu o rabo de pão e engorda. E não é só porque você tá enchendo o rabo de pão, é porque você não vive só de pão, você não come só o pão. Junta todas essas calorias, dê uma puta bomba calórica, um puta rombo nas calorias do teu dia, e você vai lá culpar o pão. O pão não engorda. O que engorda é você comer feito um boi. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem mais informação nutricional, tabela nutricional do pão branco, pão integral e outros tipos de pães, entra aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link onde vocês podem conferir aí a exata caloria de cada um. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, clique em curtir que me ajuda pra caramba. Se você quiser acompanhar meu processo de emagrecimento, já foram mais de 48 quilos que eu eliminei, você pode me acompanhar nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook. Se você quiser participar do meu grupo de WhatsApp sobre emagrecimento, você vai entrar lá no facebook.com.br Deixa de ser gordo, entrar, curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número que eu adiciono você. Beleza? Vamos prestar atenção no que a gente come e deixa de ser gordo. Até o próximo vídeo. É nóis! E vamos treinar!